Juntos Sol nascente, lindo amanhecer Felicidade pode ser Juntos, mesma massa, mesmo bolo Mesmo pão, mesmo miolo Dois em um, vivendo o amor maior Mistura perfeita, linda de se ver Sol nascente, lindo amanhecer Felicidade pode ser Quem notar vai saber Era eu e você A gente corria no campo Não lava as ondas do mar Catava as conchas e as estrelas Criança inocente a brincar A rosa cresceu, ficou bela Eu vi nossa estrela brilhar É eu e você de mãos dadas Um grande amor De invejar Juntos, mesma massa, mesmo bolo Mesmo pão, mesmo miolo Dois em um, vivendo o amor maior Mistura perfeita, linda de se ver Sol nascente, lindo amanhecer Felicidade pode ser Quem notar vai saber Era eu e você A gente corria no campo Não lava as ondas do mar Catava as conchas e as estrelas Criança inocente a brincar A rosa cresceu, ficou bela Eu vi nossa estrela brilhar É eu e você de mãos dadas Um grande amor De invejar De invejar Juntos, mesma massa, mesmo bolo Mesmo pão, mesmo miolo Dois em um, vivendo o amor maior Mistura perfeita, linda de se ver Sol nascente, lindo amanhecer Felicidade pode ser Felicidade pode ser Felicidade pode ser